E aí, DJ, DJ! Mandrake, Mandrake na top! Ai, bora, galera. Tá, já é o problema. Meu nome é Jason Greff de Mendonça. Tenho 46 anos, sou publicitário, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Rise foi um projeto dentro do eSports que eu há muito tempo queria fazer. Foi uma felicidade na minha vida ter iniciado e vindo até aqui com esse projeto. Eu fundei a Rise juntamente com o Nunes e o Mufasa. Nós fundamos a Rise em janeiro de 2021. É o campo de batalha real, né? É duro, como qualquer negócio, como qualquer empreendimento que se faça. Tem todo um background por trás, que é escritório jurídico, escritório contábil, todo um corpo de administração, né? Pessoas que auxiliam, relações com o público, relações com o mercado, relações com o próprio cenário, né? Do PUBG Mobile. Enfim, é uma batalha dura, exige-se muita coisa, mas sim, felizmente para nós, né? Nós conseguimos passar. Para quem pensa em empreender no eSports, é bem complicado, é bem difícil. Por mais que tenha tido experiências profissionais em outros âmbitos, né? Quando você chega no eSports, você não é ninguém. Você é mais um chegando, você tem que ultrapassar esses obstáculos e criar a sua representatividade, a sua marca, o seu nome. É uma trilha árdua. Se você tem bem claro os seus objetivos, muito bem traçado o que você quer, você vence, você faz sucesso. Há um acolhimento mesmo, né? Os meninos ficam longe das residências deles, das familiares deles, e a gente tenta proporcionar isso aqui também. Um ambiente familiar, um ambiente que eles possam se sentir realmente acolhidos, né? Com tudo aquilo que é necessário para que a pessoa se sinta bem, se sinta feliz, esteja feliz de estar aqui. Realmente poder entregar aquilo que eles mais querem, entregar para eles mesmo, né? Ter essa entrega, correr atrás dos sonhos deles. Então, a gente tenta aqui na Rise dar todo esse suporte para eles, né? E esse acolhimento também para que eles consigam buscar. Buscar o sonho deles. A gente manter em contato com os familiares. E é isso. A gente tenta proporcionar o melhor ambiente possível para que eles possam exercer a função deles e, repito, estarem felizes. Existe sim na Rise Sports hoje uma união muito forte entre os jogadores, entre os atletas, o Mufasa, o Garrix, o Nunes e o Mitch, né? Existe uma união, uma energia muito legal que eles construíram. E isso influencia também no entrosamento, né? Esse entrosamento fora do jogo, ele influencia também dentro do jogo, né? Desde a viagem deles até aqui, quando eles não estão na Game House, a gente conversa por Discord, a gente tem no nosso cotidiano também, quando eles não estão presentes aqui na Game House, né? Tem esse entrosamento também virtualmente. Antes de cada jogo, a gente se reúne no Discord para conversar. Pós-jogo também, muitas vezes a gente fica até altas horas da madrugada conversando no Discord. Então, eu acho que... Eu não vou dizer que é um diferencial, mas é algo maravilhoso e muito lindo que a gente vive aqui em termos de entrosamento. Falando do Mufasa, que foi a pessoa que veio e nós iniciamos juntos, né? Esse projeto. Acho que a maior qualidade do Mufasa é a maturidade dele. Apesar de um menino, um jovem, um rapaz muito maduro, ele exerce uma liderança muito grande, positiva para esses meninos. Ele conduz muito bem, tanto dentro do jogo quanto fora. Ele é uma pessoa extremamente correta e que eu tive o prazer de conhecer, conviver aqui durante um ano e um profissional fora de série, na essência da palavra. Meu nome é Thales Américo, mais conhecido como Mufasa. Eu tenho 22 anos e moro no estado do Acre. Na Raiz eu estou desde o começo de 2021, né? A temporada completa de 2021 eu representei a equipe da Raiz. Sim, o primeiro campeonato oficial que nós jogamos foi a PMCO. Conseguimos ser campeão. Logo em seguida vinha a PMPL Brasil Season 1. Não fomos muito bem. Reformulamos um pouco a line. Voltamos para a PMPL Brasil Season 2. Conseguimos pegar a terceira colocação. Fomos para as Américas. Pegamos o top 2 das Américas e chegamos no Mundial. Outro atleta que chegou junto com o Mufasa, logo depois da vida do Mufasa, foi o Nunes. O Nunes é um atleta extremamente inteligente. Com uma experiência muito grande também dentro do jogo. Que também sacrificou muito, muito mesmo em prol da equipe dele. Mas o Nunes também, ele exerce uma liderança positiva muito grande dentro da equipe. O Mitch que é um menino de ouro, é o nosso fofão, é o nosso comedor de hambúrguer. É o maior comedor de hambúrguer do planeta. É uma grande qualidade que ele tem. Não, mas brincadeiras à parte, o Mitch que eu posso afirmar que hoje ele é, sem dúvida alguma, a liderança técnica do time. Não à toa ele foi o MVP desta fase do Mundial League West. É um menino assim que, enquanto player, de melhores qualidades possíveis. E enquanto pessoa, também um menino de ouro, educadíssimo. Mas que chegou na Rise pequenininho e cresceu muito. E hoje eu posso dizer que ele é um dos melhores jogadores do Brasil. E por fim, o Garrix. O Garrix, meu Deus, é um cara assim, fora de série. Um cara extrovertido. Cara, eu não sei expressar totalmente em palavras assim, mas... E tem uma família fantástica também. E enquanto jogador, a gente sabia, sempre soube do potencial dele, das qualidades dele. Ele estava meio apagado. Ele é um cara que a gente já sabia da história dele e da capacidade dele. Se nós dessemos uma oportunidade para ele, a qualidade dele como player iria aflorar bastante aqui na equipe. E que foi o que aconteceu, né? Um jogador que ele mesmo diz, ele mesmo expressa isso. Pô, eu vi a tabela lá de baixo para cima. Agora eu vejo de cima para baixo. Então, ele se dedicou muito. Ele buscou isso. Ele abraçou a oportunidade de estar conosco. Também só tenho a agradecer ele por ter aflorado toda essa qualidade dele enquanto jogador. Que condiz com a pessoa dele também. E ele ter conquistado isso tudo junto conosco. Foi um ano maravilhoso para todos nós. No grupo, né? Não especificando um por um, mas falando do grupo todo, né? Do time em si. Nós conseguimos, realmente, montar um time experiente. Um time maduro. Um time inteligente. Que consegue absorver muita coisa para o lado positivo. E que se provou. Se provou aí, neste ano. Que conseguiu atingir muita coisa. Capacidade. Eu sempre disse. Todo mundo aqui sabe. Eles têm. E, graças a Deus, eles conseguiram muita coisa. Enfim. A qualidade do grupo em si. Ela está demonstrada aí. Que é muito grande. Esperamos só evoluir. Em termos de qualidade. Foi muito gratificante. A nossa equipe. A disputa entre os melhores do mundo. E o momento mais infeliz ou difícil, sim. Com certeza foi o mundial. Porque é um nível altíssimo. Então, você tem que se inovar. Você consegue ver que tem muito a melhorar ainda. Então, a parte mais difícil da minha carreira. Com certeza foi o mundial. Tem que ter sacrifícios, né? Principalmente a distância da família ali. Dos amigos. Da sua cidade. Mas tudo tem uma recompensa no final. Com certeza, né? Eu mesmo. A minha mente. Me fortalecendo. Me reinventando. Para tentar levar a equipe ao topo. Primeiramente, a todos que estão ao meu redor ali. Que estão torcendo por mim. Principalmente a minha equipe. Os meus familiares. Os familiares dos meus companheiros. Com certeza o aprendizado, né? Para o próximo ano, 2022. Todo aprendizado. Todo esse um mês aí de mundial. Levou muito aprendizado para 2022. 2022. Tchau. 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 Tchau.